Galerinha, é o seguinte, hoje eu estou aqui fazendo um desenho de especial de 4 milhões de inscritos para o Robin Hood Sim, galerinha, ele bateu a meta de 4 milhões e ele me pediu pra fazer um desenho de especial E esse é o desenho que eu fiz Galerinha, deu muito trabalho fazer esse negócio Demorou umas 4 horas pra fazer, sim, eu não estou mentindo, 4 horas pra fazer esse negócio Mas o resultado ficou muito legal, então eu espero que vocês tenham gostado E foi isso, fiquem aí com a Speed Art, galerinha Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 , Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal